E aí Rapaze! Rapaze! Fala comigo Rapaze! Rapaze! O jogo tava bem equilibrado, mas o time da Argentina é... O time da Argentina é bem organizadinho, mano. Só a França pra ganhar a Argentina, mano. Pode anotar aí, mano. Pode anotar aí o... A França vai ser campeão, o Mbappé vai ser a chileiro e o Messi vai ser eleito melhor do campeonato. O poder de ataque da França é nem comparável com os outros. Comparável. Isso é doideira, isso aí é loucura. E esse negócio do Dorivaldo de seleção foi só pra... Porque eles queriam dar o tchauzinho nele e não tinha como. Aí agora... Falou, não, é seleção. Os caras vão ir pra seleção, vão acabar com o nosso planejamento. O quê? Pegou o tadinho do cara e... Fudeu o cara. Só fudeu o cara e toma. Ai, ai. Tchau. Tchau. Ai, ai. Como eu sou bandida. Lira, você acha que vale a pena fazer esse volante francês pensando no upgrade? Eu acho que vale, pô. Ali é um super sub, né, e tal. Lira, depois que veio o vídeo do dia que você deu um coach na live, meu ataque melhorou pra caramba e a defesa também. Que legal, mano. Porque a minha piorou depois desse coach aí. Depois que eu fiz esse coach, irmão, eu piorei demais, velho. Depois desse coach, eu só ladeira abaixo, irmão. Os caras agora aprenderam a jogar contra eu. Eu ensinei os caras a jogar, os caras tá pegando eu aqui, ó. Pau. Pau. Não, o servidor tá ruim, Rafael. É porque eu tô jogando desde cedo, mano. Eu passei o dia inteiro jogando, velho. Ai, ai, ai. Gente, eu preciso só de ser entregado a seguida de quem tem mais de 700 pontos aí. Quem que vai ajudar o pai? Quem vai ser o... O cara do coração bondoso que vai ajudar a gente? Lira, quando eu toco a bola pra atacante, eu não sei o que faço com a bola. Alguma dica? Não toca nele, pô. Se toda vez que você tá chegando no atacante, você não sabe o que faz com a bola, é só não tocar nele, caralho. Eu vou dar uma dica pra vocês sobre ataque, sobre essa questão de atacante, mano. Muita gente tem esse problema, que não sabe o que faz quando toca no atacante. Eu vou tentar ajudar vocês. Eu vou tentar ajudar vocês, porque essa é uma pergunta que é legal de fazer. O pessoal às vezes tem essa... Mas eu vou tentar ajudar, tá bom? É o seguinte, Juan. O atacante, cara, ele é um cara que você tem que trabalhar a jogada pra ele finalizar. O trabalho do atacante é finalizar a jogada, não é ficar recebendo a bola toda hora. O trabalho do atacante é finalizar a jogada, é correr, finalizar, chutar. Correr, driblar, chutar. Então, assim, não adianta você ficar tocando a bola nele, não adianta você ficar jogando pelo meio. Por isso que existe lateral, por isso que existe ponto, por isso que existe meia. Pra você fazer o jogo acontecer. O último terço do campo é o atacante. Então, quando você tocar no atacante, tem que ser ali no mais longe possível. 3, 2 metros fora da área, no máximo. No máximo, no máximo, tá ligado? Aí, beleza. Mais que isso, é besteira, mano. Mais que isso, é besteira. Então, você pode reparar, eu quando eu tô com um atacante assim, que eu tô longe da área, eu já devolvo na tabela pra outro cara, pra mim abrir espaço pra outra jogada. Porque não é o papel do atacante ficar recebendo aquela bola ali, tá ligado? Não é isso o papel do atacante. Ó. Aí, eu tomei. Tá muito difícil de defender, mano. Quando é os caras do PC, esquece, mano. Ó, esse cara aqui é o cara do PC. Deu pra ver o Xbox lá. Quando eu ver ele, já... Já tomei outro, ó. Ai. Tá difícil. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Ah, velho. Eu conheço demais o jogo, velho. Quando o jogo tá de jeito aqui, já desicrado, velho. Pode preparar que a chibata vai entrar, mas gostoso, velho. É, tá vendo? Vou até apertar um start aqui pra gente dar uma respirada, porque... Esse jogo é um jogo que não dá pra gente ganhar, mas a gente vai tentar fazer de tudo pra jogar o melhor, né? Por que que eu coloquei os laterais pra passar? O jogo tá pesado. Eu não tô conseguindo virar o jogador. Então, se eu não colocar os laterais pra passar, eu... Quando eu dominar a bola, os caras dele vão vir e vão atropelar. Por outro lado, toda vez que ele vier agora, eu já vou sair pra lateral e vou correr e tabelar e correr e tabelar. Já vou fazer isso, entendeu? E torcer pra não tomar gol, né? Vamos lá, vamos. Torcer, vamos todo mundo... Essa aqui vai ser um coach. Hoje vai ser a loja de coach. Só a resenha, trocando ideia. Vamos tirar ninguém de posição. Isso. Bora. Sai de boa. Deixa ele jogar. Deixa ele tocar a bola. Isso. Manda passar. Volta. Não vai pro meio. Vem em cima. Isso. Manda passar na ponta. Se eu for aqui, é só ponta, fi. Boa. Trabalha a bola. Vira o lateral. Calma. Ai, fodeu. Calma. Calma. Manda o lateral passar. Aí abre espaço pra nós. Aí. Agora espera só um pouquinho que ele vai passar de novo. De novo. Boa. Viu? Já quase... Nossa. Já quase cheguei duas vezes. Tá bom. Tá melhorando. Ai, meu Deus. Tira. Tá difícil de mais matar. Tá pesado, velho. Show. Bora. Calma. Segura o jogo. A gente precisa jogar com inteligência. Tabela. Boa. Manda passar. Tabela aqui. Vira o jogo. Cadê o lateral do outro lado da água? Tá livre. Isso. Manda passar aqui na ponta. Vem. Vai embora. Manda passar na área. Tabela pra trás. Chama o volante. Fodeu. Boa. Tabela aqui. Tabela aqui. Manda passar aqui embaixo. Tabela de novo. Vai embora. Entrega a paçoca. Recupera pra nós. Bora. É assim. Joga assim mesmo. Calma. Esse aí é o jogo com calma. Tabela aqui embaixo. Vai passar o lateral. Só segura um pouco que ele vai passar. Boa, Wendelira. Boa, Wendelira. Calma. Volta a bola. Chama o cara. Manda passar de novo. Traga a tabela. Toca. Ai, filada puta. O que que ele fez? Deu impedido? Deu impedido? Como? Se eu toquei a bola em mim mesmo com... Cara, o melhor que eu fiz que eu fiz impedimento. Calma. Ele tá em choque. Eu tô mais em choque que ele. Manda passar aqui embaixo. Recebe na frente. Manda o lateral passar. Vira. Lá em cima. Tabela. Lá em cima. Chama aqui. Tabela de novo. Vai passar lá. Se eu só dar tava cavadinho. Boa. Tabelei. Calma. Bora de novo. De novo. Não tem problema. Chama. Manda passar. Manda abrir lá em cima. Toca lá. Chama o lateral. Cadê o lateral lá em cima? Passe de puta. Manda ele passar. Enrola que ele vai fazer o gol de cabeça. Toca a sua. Toca a sua. Gol. Na sua. É dele. Mandou passar o volante? Mandei não, pô. Ele tava lá e falou assim. Ah, eu vou passar. Foi embora. Tá de sacanagem, irmão? Você tá de sacanagem? Sério mesmo? Lá vamos nós de novo. Vamos trabalhar na rola. O jogo quer comer nosso ânus. Nós não vamos deixar o jogo comer nosso ânus. Calma. Jogo difícil. Jogo de Champions League. Jogo de Champions League. Todo mundo... Calma. É nossa. Nossa. No meio. Tabelou. Não deixa ele tabelar lá na frente, não. Não deixa, não. Boa. Calma. Isso. Manda passar. Boa. Deu o Lira. Ai, tá pesado. Quase o cara não vira. Tá o balão aí embaixo. Manda passar. Vem aqui embaixo. Boa. Tabela com ele. Manda. Ele vai passar. Deixa ele passar. Ele gosta de jogo. Ele gosta de jogo. Ele é abusado. Ele gosta de jogo. Ele é abusado. Mandei. Você viu? Enchei o cara. Toma. Que passe lindo. Eu gosto de futebol assim. O jogo me respondendo. Já lançou. Meu Deus. Como você sabe que a tática que você está usando atualmente vai ser usável o jogo inteiro? Eu pergunto isso porque estou usando uma tática há um bom tempo e tenho medo de ter me acostumado demais com ela. Primeiro é o seguinte, irmão. Análise você faz na hora. Não tem como você descobrir. Entendeu? Você vai descobrindo durante partida. Se você está jogando, não está encaixando, você não está conseguindo ganhar, não está conseguindo criar a jogada. Está errado. Está errado. Jogo difícil, amigo. Jogo de Copa do Mundo. Tabelou. O Endelira. Tabela. Abre o jogo aqui embaixo. Manda passar aqui. Isso, o Endelira. Mandou passar. Ai, pegou. Manda passar lá em cima. Tabelou. De novo. Cecemeu na frente. Vai passar. Meu Deus. Meu Deus. Eu tinha que ter tocado antes. Eu tinha que ter tocado antes. Lá vem a bola. O Endelira perdou. Colocou na cabeça. Ela cruzou. Meu Deus. Não. Olha o jogo. Quero me roubar. Meu Deus. O jogo travou meu boneco, filho da rapariga. Mano, o jogo travou meu boneco, velho. Eu não consegui fazer nada, velho. Que loucura, bicho. Sério, mano. Que mentira, velho. Que mentira, bicho. Lá. Manda passar lá em cima. Enrola aqui embaixo. Passou lá em cima. Meu Deus do céu. Estou aqui embaixo. Ai, fodeu. Amor, estou sendo roubado. Estou sendo roubado, velho. Ai, fodeu. Cara, estou sendo roubado, velho. Estou sendo roubado, velho. Puta que pariu, mano. Os caras... Aquela hora segurou o... O jogo segurou o meu cara, velho. Aquela hora segurou o meu jogo, velho. Agora tem que botar uma pressãozinha. Agora fodeu. O cara... O jogo segurou o meu jogo. Meu time. Está lá dentro. Sacudiu. Desmaia. 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 Cara, não estou conseguindo trocar a seta dos meus bonecos, velho. Ó. Não consigo trocar a seta. Desgraça. Trocar a seta. Desgraça. Não quero nem trocar a seta, velho. Vai. Forre, filha da desgrama. Dá um taba na frente. Para de cruzado. Sacudiu. Sacudiu. Olha esse... Mano, eu virei o jogo. Olha o jogo que ele me roubar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vocês estão vendo o que está acontecendo, cara? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Onde eu quero me roubar, velho. Sai. Eu vou perder essa bola, velho. O cara estava atrás de mim. Eu perdi a bola. O cara estava atrás de mim. Meu cara estava com a hemorroida. O meu cara perdeu na corrida. O meu cara correu. Perdeu na corrida. Mais um que perdeu também. Sai, capiroto. Meu Deus do céu, cara. Eu estou marcando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora, senhor da glória. Vai tirando todo o mal, pai. Tira todo o mal, pai. Senhor da glória. Acabou, Dizão. Acabou. Acabou. É final de culpa do mundo. Acabou, velho. Acabou, cara. Isso. Acabou, pessoal. Acabou, é isso aí. Agora, cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, velho. Cê é louco, velho. Tá maluco, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Que jogo é isso, velho. Esse cara tem 300 pontos. Tô 15 e 10, ó. 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 Ó o Endolino, 7,6 e... Vai, ó o Endolino, 7,6 e 1 ponto, vai. Lirão, repensando a vida depois desse jogo. Não, agora é descansar um pouco. Trocar ideia com vocês. Tá doido. Cês viram esse jogo. Cês assistiram. Não é eu que tô falando, não. Cês assistiram, velho. Tá louco, fi. Tá louco. Tá doido. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Ai, vai.